Ei, major, acabei de ser convidado pra tomar uma lá no bar toa-toa. Foi mesmo, major? Uhum! Me chamar pra ir comer galinho de capoeira. Ibodim! Hehe! Foi Magnus, Wando e Gabriel. Eu vou partir pra lá, não vou perder tempo não, viu? É os caba-bom lá do canto tem. Vamos embora? Partiu!